Vamos lá, porque hoje é dia de falar de recomeço. Vamos que vamos. Ok. Feliz Guerreiros. Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou William Roth e hoje é dia de falar aqui sobre algo muito aguardado pela comunidade, que é o ano 2 de Sniper Elite 5. Sniper Elite 5 foi um jogo muito elogiado quando foi lançado, tanto pelos fãs quanto pela crítica. O jogo realmente é bem padrão, bem interessante, tem uma campanha muito boa. Fiz a campanha dele aqui inteira, jogando no autêntico, na maior dificuldade possível, jogando em live, sem HUD, aquele negócio todo que a gente está acostumado a fazer aqui. Eu recomendo muito que vejam, caso não tenham visto ainda, vou deixar no card aqui em cima a playlist para vocês verem. Então, corre lá para ver, depois de ver esse vídeo aqui, evidentemente, né? Vamos lá falar sobre as novidades do ano 2 de Sniper Elite 5. Mas antes, se você é um guerreiro novato por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí no canal para não perder absolutamente nada sobre os próximos conteúdos. Se você curte jogos de tiro, principalmente os de tiro tático, então você está no local exato, beleza? E para quem aí já faz parte da tropa, já chega deixando o like, logo metralha esse like aí, logo no início do vídeo. Não sei se vocês sabem, mas quanto mais vocês deixam esse like aí, mais o YouTube divulga, mais o YouTube joga para frente, porque ele entende que o vídeo tem relevância, que o pessoal está gostando e aí ele manda para frente. Então, deixa o like aí e vamos que vamos. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Então, senhores, Sniper Elite 5, ele é um jogo bem interessante, como eu já disse. E para mim, o melhor tático do ano passado. Está certo que o ano passado a gente não teve tantos assim, mas para mim foi o melhor. Eu estava esperando esse jogo aí já tinha um tempo. Depois que o jogo foi lançado, teve também a Season Pass, né? Que teve bons conteúdos, teve skins, teve novas missões, novas armas, mapas para o PVP, enfim, um monte de coisa. E agora a Rebellion repete a fórmula aí e traz ainda mais conteúdos com o Season Pass 2. A Rebellion, ela fez algum mistério aí sobre esse novo Season Pass, porque o primeiro, ele se envolveu ali numa pequena polêmica, digamos assim, que foi a questão da missão do Hitler, né? Para quem não sabe, para quem está chegando agora em Sniper Elite, toda a franquia sempre teve a DLC para a gente matar o Hitler, que era uma coisa extra, né? Sempre foi uma coisa extra, só que nesse Sniper Elite 5, o ícone da missão já apareceu logo desde o início e aí ficava bloqueada aparecendo ali que era uma DLC, né? E por isso, muita gente acabou olhando aquilo ali e dizendo que aquilo ali era o final do jogo e que o final do jogo era uma DLC e essa história começou a se espalhar e tal. Eu até fiz vídeo aqui desmentindo esse negócio, que não faz o mínimo sentido, mas você sabe como é a internet, né? A internet é assim, quem fala mais alto geralmente leva e, como muita gente falou isso, essa história acabou se espalhando por aí. Então, ninguém sabia direito se ia existir um Season Pass de ano 2, no caso. Mas aí, no final de janeiro desse ano, eles confirmaram que realmente existiria e aí, show de bola, porque eu gostei do primeiro Season Pass. Achei que ele chegou meio salgado, mas eu gostei do conteúdo, eu gostei, né? Como eu disse, vieram skins, missões, armas e tal, um monte de coisa interessante e é exatamente isso que vai acontecer agora com esse Season Pass 2, beleza? Eu já tô com ele aqui, já tô com ele instalado, testando e tal, a Rebellion me enviou. Mais uma vez, inclusive, agradeço aí pela confiança no trabalho, esse apoio por parte das desenvolvedoras é super importante para o trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Produzindo conteúdo para esses jogos. Então, eu já tô aqui com o Season Pass, quer dizer, a primeira parte dele, no caso, né? E aí, já tô testando exatamente para poder produzir esse tipo de conteúdo aqui. No último dia 7 de março, eles publicaram um trailer para poder mostrar as novidades aí do Season Pass 2, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse trailer, ele é bem curtinho, né? Eu vou tirar o som dele porque tem algumas músicas com direito autoral, vai entender. A própria Rebellion divulgou que a gente podia repassar o trailer que não teria problema nenhum, mas tem, né? Eu tentei repostar e deu direito autoral. Então, vou retirar o áudio dele aqui, mas vou falando por cima, beleza? É bem curtinho, vamos dar uma olhada aqui. Aí, ó. O trailer já começa mostrando exatamente as novas armas que vão aparecer logo no início aqui, né? Do Season Pass. Aí, uma nova SMG e uma shotgun. Nossa, é muito boa. É pistola também aí, né? Mais uma vez, o Season Pass vai estar dividido em quatro partes, ok? Aqui, ele fala um pouco sobre a nova missão, que é essa Rogue Land. E aí, ele tá dizendo aqui que com o sul da França liberado, que foi o que a gente fez na campanha, no caso, os nazistas estão recuando pro norte, né? E aí, ele fala, nós tínhamos aqui os olhos no céu, rastreando seus movimentos, mas ontem à noite perdemos contatos com os nossos flyboys, né? Com os nossos garotos voadores. Os caras caíram, foram abatidos, no caso, né? E aí, o mais interessante de tudo, porque ele fala aqui que os nazistas, eles deveriam, tipo, porra, abater os caras, deixa lá. Mas não, os caras, eles estão caçando os pilotos. Eu achei bem interessante. A missão de resgate sempre é bem emocionante, bem legal. Mozinho, mozinho. É, mozinho que todo mundo tava querendo desde o início do jogo. Pra essa ponte aí, né? Lembra muito o Sniper Elite 4, aquela parte ali do Rigilino, né? Viaduto Rigilino. Olha aí a 12 fazendo estrago. E é isso, é, bem maneiro. Bem maneiro mesmo. Eu gostei muito dessa 12. O trailer é esse, né? Como eu disse, bem curtinho. Era só pra gente dar uma olhada mesmo no que tava pra chegar. Na verdade, esse trailer, ele só mostra, como eu disse, os primeiros itens do passe de temporada, porque vai acontecer exatamente o que aconteceu com o passe de ano 1, né? A Rebellion vai soltando aos poucos. Soltou o primeiro, aí daqui a, sei lá, dois meses solta a segunda parte, depois solta a terceira parte, depois solta a quarta parte. Vai ser assim até chegar o ano 3. Se é que vai ter um ano 3. Provavelmente deve ter, né? Porque esse jogo, ele conseguiu se manter bem aí, com uma player base bem engajada. Muito disso se deve, logicamente, ao PVP e ao modo invasão, que são excelentes, né? De qualquer forma, a Rebellion, ela já divulgou que o Season Pass vai trazer mais duas novas missões, sendo que uma tá chegando agora, né? E tem mais outra. Mais seis armas. Mais duas skins de armas. E mais duas novas skins de personagem. Então, vamos aguardar pra ver. Porque, como eu disse no primeiro, pô, show de bola. Foi tudo ok. Lembrando que a cada novo update, chegam ali melhoramentos pro jogo, né? Eles resolvem bugs e tal. Melhoram as mecânicas, a questão da fluidez. Até em relação ao desempenho também. Eles vão mexendo aos poucos ali, né? Então é isso. Vamos aguardar pra ver. Mas já adianta a vocês que tá bem maneiro. Não esquece de deixar o like aí se você gosta desse tipo de conteúdo que eu trago por aqui. E se você realmente gostar e quiser ajudar mais, considere se tornar um membro aqui do canal. Por apenas R$ 7,99, você pode ajudar financeiramente com o trabalho que eu faço por aqui. E ainda vai ter acesso a vários benefícios, como, por exemplo, ter destaque aí nos comentários, nos vídeos e nas lives, logicamente, né? Fica mais fácil pra gente responder, porque fica em destaque. E você vai ter acesso também ao nosso grupo exclusivo de membros, né? Um grupo onde eu estou também. E a gente pode conversar em tempo real lá. Você pode tirar as suas dúvidas e tudo mais. A gente pode jogar junto também, já que eu também jogo com os membros e tal. Clica aí no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.